Olha, sou trazer informações sobre estacionamento na cidade de Teresina. Quem tem o costume de ir no centro da cidade, sabe que uma das maiores dificuldades é a de encontrar estacionamento em via pública. Mas com o processo de revitalização que a região tem passado, a previsão é que sejam disponibilizados novos estacionamentos para facilitar a vida dos motoristas. Acompanhe na reportagem de Gorate Santos. Com o crescimento gradativo da frota de veículos e do fluxo no centro da cidade, encontrar estacionamento gratuito em muitas ruas é um desafio. Consegue estacionar ainda em alguma rua aqui do centro? Só mais afastada um pouco, né? As ruas muito próximas do centro ninguém não consegue não. É embaçado para estacionar aqui pelo centro, viu? Para quem trabalha, quem vem para o centro de Teresina está muito complicado, viu? Para não pagar estacionamento privado, muitos motoristas se arriscam deixando o veículo onde só é permitido parar para embarque e desembarque de passageiros. Ou até em vagas prioritárias, como reservadas a pessoas com deficiência. Na rua Rui Barbosa, um dos muitos exemplos. Motos, carros e até veículos de venda de lanches onde não deveriam estar. Muita gente liga o pisca-alerta na tentativa de não ser autuado. Mas o dispositivo só deve ser usado para alertar outros motoristas de situações de perigo ou de alguma intercorrência na via. A presença dos agentes de trânsito nem sempre evita infrações. Nós temos visto que falta muita educação do condutor. O que é que os condutores querem estacionar em fila dupla, estacionam nos passeios, obstruindo a passagem dos pedestres. Pedestres, pessoas com necessidades especiais, não podem fazer esse deslocamento sobre o passeio em virtude desses carros estacionados. Com o projeto de reestruturação do centro comercial, a situação ficaria ainda mais complicada. É que o estacionamento na Coelho Rodrigues, nas proximidades da Praça da Bandeira, simplesmente deixaria de existir. A proposta foi repensada e devem ser reabertas pelo menos 80 vagas. O trecho está completamente interditado para o tráfego em função das obras de padronização da pavimentação e da modernização das vias. Quando estiver tudo pronto, haverá uma diferença. O estacionamento irá ocupar os dois lados da Coelho Rodrigues, mas somente no sentido de quem sai da Rua Barbosa em direção à Avenida Maranhão. Explica o superintendente da Saad Centro, Roncali Filho. A gente readecou e vai criar no mínimo 80 vagas de estacionamento. Vagas essas organizadas, bem sinalizadas, com 5 metros de comprimento por 2,5 de largura, que vai da Rua Barbosa até a Avenida Maranhão, dos dois lados da Rua Coelho Rodrigues. A gente tem a previsão de liberar o tráfego aqui na Rua Coelho Rodrigues até dia 13 de maio, certo? E Teresina passará a contar com as primeiras ruas completas, ruas totalmente acessíveis, calçadas largas, iluminação em LED, bancos, floreiras, totalmente urbanizadas. Legenda Adriana Zanotto